Eu comecei a escrever um texto pensando nessa questão que é colocada. É possível conter, no meu caso especificamente, o encarceramento, que é a área que eu trabalho. Comecei a escrever e ficou um texto muito longo, não vou ler, logicamente. Mas eu notei porque eu escrevi esse texto durante, e ainda estou durante uma crise de árvore de disco, que ele estava um texto muito pesado. Ele foi escrito, esse texto, nos últimos cinco dias com muita dor física pelo meu estado, mas dor pela temática. E o que eu tentei pensar nesse texto, e que de alguma forma eu vou fazer circular quando ele terminar, quando eu conseguir terminá-lo, é de tentar ver, bom, é possível conter o encarceramento? Eu acho que sim. Mas eu queria problematizar um pouco os dados que nós temos, e depois chamar a responsabilidade, um dos poderes especificamente. que me parece que está um pouco esquecido, na responsabilidade pelo encarceramento que é o poder judiciário. É um poder que responsabiliza os outros, mas não se responsabiliza pelo resultado do seu processo de responsabilização. É um pouco esse exercício que eu quero fazer. O título desse texto, que vai ser a minha guia, é o encarceramento seletivo da juventude negra brasileira. A decisiva contribuição do poder judiciário. Nós sabemos que, segundo os dados do CNJ, hoje nós temos 715 mil pessoas presas no Brasil. Esse número é falso. É a primeira problematização que eu gostaria de fazer. Inclusive, o Renato do EPN, a gente conversou sobre isso, porque a gente trabalha todas as estatísticas que nós apontamos aqui hoje, em termos de encarceramento, e também todas as variáveis de encarceramento, elas dizem respeito a um retrato estático, a uma fotografia de uma determinada realidade publicada em um determinado dia. Normalmente, no último dia do ano. A gente tem que pensar, e esse é o exercício que eu estou tentando fazer também, é o quanto de encarceramento, o quanto de experiência prisional que nós temos durante o ano. A gente não tem um instrumento que dê conta disso. E vocês sabem, por uma questão óbvia, que o número de pessoas que circulam pelos cárceres durante o ano é muito maior do que esse número que nós temos hoje. O professor Pavarini criou um instrumento de análise, enfim, até parte da pesquisa eu realizei com ele em Bolonha, no pós-doc, inclusive financiado pelo CNPq. Ele criou um instrumento de análise, claro, para avaliar a realidade europeia, sobretudo a realidade italiana, mas ele, segundo as projeções dele, normalmente a população encarcerada dinâmica é o dobro do que a população encarcerada estática. Eu acho que nós seríamos generosos se nós aplicássemos esse número no Brasil. Mas vamos ficar com esse dado, sendo generosos. Se a gente pensar esse dado, nós teríamos nos últimos 12 meses um milhão e meio de pessoas que passaram pela experiência da prisionalização, sendo generoso. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente pode começar a tentar dar vida para esses dados que muitas vezes são mortos. Bom, o que representa um milhão e meio de pessoas por ano tendo uma experiência prisional? Qual o significado dessa experiência? E como atingir, como criar espaços para além da redução de danos, mas para seguir a orientação do professor Zafaroni Dac, que é de tentar salvar vidas. Porque essa é a urgência. Essa é a urgência do presente. Por isso que eu me senti tão contemplado em poder conversar sobre isso. Porque o tema é absolutamente pertinente e é uma necessidade de pautar essa discussão do encarceramento da juventude, sobretudo do encarceramento da juventude negra no Brasil, que nós perdemos o tempo já. Nós já chegamos atrasados. Demais. Demais. Eu fui presidente do Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul. Tite, minha amiga, está aqui em 2002 e nós ficávamos com o cabelo de pé quando o presídio central de Porto Alegre atingiu duas mil pessoas. O presídio central de Porto Alegre teve que atingir cinco mil pessoas para as pessoas pensarem em demolir o presídio. Nós estamos atrasados nisso. E daí, eu fico quando ela estava comentando, da questão da discussão sobre a reserva do possível. Essa reserva, a discussão sobre a reserva do possível em termos de polícias criminais, ela não está tão somente numa vontade política. Ela implica em comprometimento. Nós precisamos nos comprometer com a vida dessas pessoas. O judiciário precisa se comprometer com a vida dessas pessoas. não se discute a reserva do possível como é o tema de auxílio moradia. Nós sabemos disso. Então, assim, qual é o nosso papel? Nosso, aqui. Nós, operadores do direito. Porque quando eu vim para cá, eu pensei o seguinte, eu vou falar do Ministério da Justiça. Se não for daqui que a gente vai tirar as alternativas, nós vamos buscar onde? Nós vamos nos socorrer de quem? Se não for aqui, se não for do outro lado da rua, nós vamos chamar a responsabilidade de quem para esse problema? A questão me parece de uma evidência tão grande que é um pouco daquilo do Saramago. É tão claro, tão claro, tão claro que é uma cegueira branca, que não cega. Bom, qual é esse comprometimento que nós temos? Eu acho, assim, que o judiciário tem um comprometimento radical com isso. Eu separei no meu texto sete casos, não vou ter tempo de analisar os sete casos por questões óbvias, mas para que a gente tenha uma ideia. O nosso pico de encarceramento inicia em 94 e 95. Fruto da lei dos crimes hediondos. Todo mundo sabe disso. Quando a lei dos crimes hediondos começa a fazer efeito, quatro anos depois da sua publicação, porque as reformas penais sempre são a longo prazo, nós começamos a aumentar o encarceramento. O Supremo Tribunal Federal demorou 15 anos para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo que determinava o cumprimento integral e o regime fechava 15 anos. Mas que decidisse pela constitucionalidade, mas não demora 15 anos. A realidade é urgente demais. A justiça sempre chega muito atrasada, só que nesse caso ela perde o passo da história. E tem uma responsabilidade direta nisso, porque durante 15 anos as pessoas ficaram em regime integralmente fechado nos presídios brasileiros. Quem ficou preso? Quem é essa população? Então, assim, claro, a lei dos crimes hediondos é um simbólico, mas é um simbólico que diz da nossa incapacidade de indignação, da nossa incapacidade de ação, da nossa falta de responsabilização, de nos responsabilizar pela vida das pessoas. Uma questão que é evidente também, que me parece cada vez mais urgente, até estávamos discutindo antes, que é a questão da lei de drogas. Bom, tem uma repercussão geral também, para discutir a inconstitucionalidade do artigo 28. Eu sinceramente espero que não demoremos 15 anos, que o Supremo não demore, que o pior é que eu duvido que não demore 15 anos para julgar a inconstitucionalidade do porte do artigo 28 da lei de drogas, o que a Argentina declarou a inconstitucionalidade por via judicial. Lógico, a lei de drogas, desde o meu ponto de vista, ela é o carro-chefe da nossa política criminal. Todas as reformas, todas as projeções, todas as representações que nós temos em termos de política criminal, elas seguem essa locomotiva que é a política de drogas. Nós temos uma zona cinzenta entre o artigo 28 e o artigo 33 que valida na ação cotidiana dos operadores do direito, mas sobretudo das polícias, um aumento da criminalização incrível. Sobretudo com os alunos da graduação, quando eu trabalho, nos primeiros dias de aula, normalmente eu pergunto para eles, vocês sabem o que é tráfico de entorpecentes? Se a gente fizer essa pergunta, se a gente for para a TV, para esses programas de péssimo gosto que o professor Alvaro mencionou, se nós perguntarmos ao público consumidor desse espetáculo bizarro do punitivismo, o que é tráfico de entorpecentes, as pessoas em casa, jantando, vendo a TV, jantando e vendo os assassinatos ao vivo, elas vão ter uma representação. Só que essa representação não tem nenhuma relação com a representação legal, normativa. Porque nós temos 18 condutas ali no artigo 33 e poucas dessas condutas são condutas que implicam negócio, implicam mercado, implicam uma relação mercantil. Eu, desde o meu ponto de vista, o judiciário já poderia ter realizado uma interpretação conforme a Constituição para limitar esse tipo de interpretação do artigo 33 tão somente as condutas que geram lucro, tão somente as condutas que implicam uma relação negocial, uma negociação mercantil. Porque tentem explicar para o leigo, e eu acho que o leigo é muito mais esperto do que a gente pode imaginar, se a gente disser para a tia que está lá em casa vendo o programa aquele de péssimo gosto da TV e tentar dizer para ela Minha senhora, trazer consigo ou fornecer drogas ainda que gratuitamente, a senhora acha que tem que ser uma pena alternativa ou uma pena de 5 a 15 anos? Fornecer droga ainda que gratuitamente. Eu tenho certeza, ou teria muitas chances de acertar e responder uma pena alternativa. Agora, não é essa a representação legal. Fornecer droga, ainda que gratuitamente, está no artigo 33, implica uma pena mínima de 5 anos. O judiciário, no seu papel de intérprete da Constituição e de filtro das leis penais, tem a possibilidade de limitar esses espaços abertos. Bom, esse seria o segundo caso. O primeiro caso da escritura de redondas, o segundo caso, vamos ver se eu consigo, o segundo caso da lei de drogas, O terceiro e o quarto caso é uma análise também para tentar dar conteúdo para os números. Eu estou trabalhando com os dados de 2012, do DPEM, mas nós temos em 2012, população estática, defasada em um ano e meio. Nós temos furto simples e qualificado, 77 mil pessoas presas. Receptação simples e qualificada, 14 mil pessoas presas. Estelionato, 6 mil pessoas presas. 100 mil pessoas, e a população carcerária de 2012 era 500 mil, 100 mil pessoas, 20% da população carcerária nacional presa por crimes patrimoniais sem violência. 100 mil pessoas presas. 100 mil pessoas presas. Se eu fosse amigo do Ministro da Justiça, se eu tivesse amigos que conhecessem o Ministro da Justiça, eu diria para eles, indultem essas pessoas. Isso é um motivo de indulto. Essas pessoas não podem estar liberteiradas. desculpa, eu começo a me entusiasmar. Isso me toca tanto. Me toca tanto. E eu acho tão importante falar isso nesse local, a ideia não é minha. Deixa eu dar o nome. Essa ideia foi um debate que eu presenciei no Conselho Federal de Psicologia, aqui, com o professor Virgílio de Matos. E ele levantou essa ideia e é uma bandeira que nós temos que levar. Não tem sentido. A gente é 100 mil pessoas presas por furto. Por que estão presas? Por causa da reincidência. É por isso que o judiciário, que não fez o filtro constitucional, que infelizmente a Argentina também não fez, mas o nosso judiciário perdeu a possibilidade, o ano passado, de julgar a inconstitucionalidade da reincidência. E o judiciário encarcera hoje 100 mil pessoas por crimes patrimoniais sem violência. Por que? Ah, a justificativa, não, mas é reincidente. Agora, vocês já notaram que no caso de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, no caso dos crimes contra o patrimônio público sem violência, a reincidência não veda? Vocês já ouviram falar num tal de refis? Que as nossas elites econômicas vão aderir para parcelar suas dívidas de omissão fiscal e apropriação indébita tributária e, no final, parcelar generosamente a sua dívida e, no final, ter extinto a sua punibilidade, a reincidência veda que as pessoas... Não, então, se não é um indulto para essa população, nós temos que ter um refis do furto. então, o sujeito adere a um programa, parcela, paga a vítima e tem a sua extinção de punibilidade. Parece que tem um caricato, isso é um caricato, parece que tem um caricato e soma caricato, mas não é. Não é, porque é só perguntar qual é o delito mais grave, um crime contra o patrimônio público ou um crime contra o patrimônio privado? Só que por que eu não consigo... Aliás, se tentou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, através da Quinta Câmara, que acompanhava bastante o trabalho deles, tentou durante um determinado período de tempo aplicar analogicamente ao crime de apropriação indébita e de furto o dispositivo da extinção da punibilidade pelo parcelamento do tributo. Adivinha qual foi o resultado aqui no STJ? As nossas elites se protegem de forma bastante sofisticada. Outra questão que eu acho essencial, mas que efetivamente não vou ter, que é talvez um problema maior, porque olha só o que ele disse, 100 mil pessoas por crimes patrimoniais sem violência. Agora, os crimes patrimoniais com violência, que são os que mais encarceram, roubo, e que nós temos, roubo, 27% da nossa população carcerária, ainda precisamos de um estudo, e fica até uma sugestão por Pensando o Direito, um estudo de qual o critério que os tribunais têm utilizado para qualificar a violência e para qualificar a grave ameaça. Porque todos nós sabemos, se a gente sair daqui e um, aspas, trombadinha, passa e arrancar a bolsa, isso vai ser roubo. Agora, essa violência, esse constrangimento um pouco mais agressivo, tem a capacidade, ou seria razoável ter o poder de aumentar a pena de 1 a 4, para 4 a 10? Ou, qual o critério da grave ameaça? Eu tenho dúvidas, por exemplo, nós temos o crime de ameaça no artigo 147, e lá nós temos os requisitos quanto à idoneidade da ameaça, a plausibilidade da ameaça, eu tenho dúvidas se a interpretação da grave ameaça qualificadora do roubo pelos nossos tribunais, ela é mais ou menos rígida que o próprio crime de ameaça. Porque a grave ameaça tem que ser mais grave que o crime de ameaça, parece lógico. Mas qual é essa ameaça considerada grave que qualifica o crime do furto e roubo? Bom, e assim, que eu acho que escancara seria o meu quinto, o meu quinto, case de análise da responsabilidade do poder judiciário em relação aos substitutivos penais. E aqui, prometo gastar três minutos. Até 1999, nós não tínhamos diversificação processual no Brasil. Substituição, suspensão constitucional do processo, transação penal e composição civil. A lei de 1999 fez isso. Nós acreditamos que isso ia diminuir os processos. no Rio Grande do Sul, na comarca de Porto Alegre, o Fórum Central, fechou duas varas da Justiça Comum e transformou em Juizado Especial, achando que, claro, ia migrar, ia continuar tudo ok. Um ano depois, já estava abarrotado o Juizado e já tinham que construir mais duas, novamente, duas varas. Por quê? Porque não houve uma redução. O número de processos criminais seguiu. nós tivemos a mesma ilusão quando, na Lei 9714, nós aumentamos o prazo da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Nós achamos que vai diminuir o encarceramento. Ela era o que a gente, na academia, felizes, aumentou para quatro anos, agora vai diminuir o encarceramento e nós vamos ter... Bom, nós já estávamos preocupados em qual o problema das penas alternativas. O que aconteceu? Não diminuiu o encarceramento. Para vocês terem uma ideia, em 2007, nós tínhamos 425 mil penas e medidas alternativas e 420 penas de prisão. Começou a aumentar, aumentar. Em 2007, equiparou. Os últimos dados que eu tenho são de 2009, que são os dados oficiais, sobre penas e medidas alternativas. Em 2009, nós tínhamos 670 mil pessoas cumprindo penas e medidas alternativas no Brasil e 420 mil pessoas presas. Um milhão de pessoas em 2009. Eu não sei quantas pessoas cumprem penas e medidas alternativas. Ou seja, as penas alternativas não foram alternativas, foram aditivos. Isso é uma lição da etnologia crítica que nos ensina há muito tempo. Desde a ideia da prisão como um arquipélago de alto empuxo que o Foucault desenvolve lá no Vigari-Punir. Mas, muito recentemente, na lei das cautelares, na lei 12.403, que a SAL batalhou para que fosse aprovada, eu lembro disso, se pensou o quê? Nós temos uma questão patológica que são as prisões cautelares, nós vamos aumentar o prazo para a fiança, o que os juízes vão fazer? Vão aplicar a fiança. com o JUR, data de 2 de 7 de 2012, lei da nova fiança, completa um ano, mas não reduz a votação das cadeias. Primeiro ano de vigência, aumentou 6% o número de prisões cautelares. As alternativas ao processo, as alternativas à pena e as alternativas à prisão cautelar viraram, pela cultura punitivista dos nossos juízes, alternativas não à prisão, mas alternativas à liberdade. Nos casos em que os juízes aplicavam prisão preventiva, condenavam, eles continuaram condenando. Nos casos em que eles não aplicavam prisão preventiva, eles aplicaram a fiança. Aplicaram uma espécie de uma inversão ideológica, como a ELA falava, uma espécie de inversão ideológica do princípio do indúbio pro réu. Indúbio pro processo, indúbio pro pena alternativa, indúbio pro prisão cautelar. Esse último eu esqueço. Não, não tem sentido o que eu falei. Isso revela, logicamente, uma adesão do nosso judiciário ao punitivismo. Normalmente, o que a gente tem, quando a gente tem um legislativo altamente punitivista, nós temos possibilidades de um judiciário atuar, como o professor Zafaroni, o professor Núñez Batista chama aquela figura do dique, de contenção. O problema é que há muito tempo o nosso judiciário aderiu explicitamente ao punitivismo e nós não temos mais nenhum poder que filtre. Por isso que nós chegamos nessa situação de hoje. 700 mil pessoas presas, um milhão e meio de pessoas passando pelas prisões todos os anos. o sexto caso, que eu não vou dar os dados porque eu demoraria muito, mas, pesquisa do professor Pavarini com o André Jair Berardino, que é um professor da Federal do Paraná, defensor público, compararam a quantidade de penas em concreto aplicadas pelo Poder Judiciário em 85 e 95 em 2010. Nós, desde 85, gradualmente o judiciário tem aumentado o número de prisões acima de 8 anos. Apenas até 4 anos vem reduzindo, pena de 4 a 8 anos reduz e o número de penas acima de 8 anos nós temos em 2010, 52% das penas em concreto aplicadas pelo Poder Judiciário Nacional são penas acima de 8 anos. Sendo que dessas, 30% acima de 15. último, para finalizar, e meu último case para demonstrar que eu acho que é uma hipótese idônea de responsabilização do Judiciário pelo encarceramento, é um tema que normalmente escapa do nosso debate, que é o encarceramento de adolescentes. até que a gente tinha feito um PowerPointzinho com os gráficos aí, mas enfim, ia demorar muito para passar. Mas assim, o Brasil, segundo aquele instituto de prisões do King's College, é o país que nos últimos 10 anos mais encarcerou no mundo fora o Camboja. No Brasil, nos últimos 10 anos, nós encarceramos mais mulheres proporcionalmente do que homens. E fundamentalmente por tráfico. E nós não temos nenhuma mega empresária, vocês sabem muito bem qual é o perfil da mulher que está presa por tráfico. Então, o Brasil é que mais encarcera no mundo fora o Camboja. Dentro do Brasil, nós encarceramos proporcionalmente mais mulheres, mas proporcionalmente nós temos encarcerados nos últimos anos mais adolescentes do que adultos. Em 96, nós tínhamos 4.200 adolescentes encarcerados. Em 2010, 17 mil. Uma evolução de 317%. Em 95, nós tínhamos 148 mil presos. Em 2010, 500 mil. Uma evolução de 233. 13%. Enfim, quero muito agradecer, desculpem pelos meus excessos, mas eu queria encerrar. Eu acho que nós temos alternativas. O meu amigo da reforma psiquiátrica estava aí. A lei de reforma psiquiátrica é um belíssimo indicativo de como nós podemos construir leis diferentes. agora, nós temos que pensar em projetos legislativos muito claros e que determinem, que criem limites ao judiciário. O juiz poderá aplicar pela alternativa? Isso está virando prisão. nos casos de crimes praticados, crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, o juiz deverá aplicar pela alternativa. um pouco como a lei de drogas fez no artigo 28, vedendo expressamente. Parece que é a única forma que a gente tem de conter um pouco o legislativo. E, no âmbito do executivo, indulto. Essa é a bandeira do Virgílio que eu trago aqui e deixo como uma ideia incrível. O Natal está aí? Vamos pensar em indultar 100 mil miseráveis que estão apoderando nossos presídios. Para fechar, agora sim, um deputado que vocês conhecem semana passada comentando um filme chamado A Queima Roupa sobre autos de resistência diz o seguinte o auto de resistência é um problema porque tem um policial que atira mas também tem um juiz que arquiva que é tão responsável quanto quem aperta o gatilho. e o poder judiciário nunca entra na roda do debate. Era para trazer o judiciário para essa roda que eu pensei em minha fala. Muito obrigado.